Olá, estamos começando mais um Santa Maria Frente a Frente, aqui pela TV Santa Maria, canal 19 da NET, que você também assiste pelo site santamaria.tv.br. O nosso programa tem o apoio cultural de Unimed Santa Maria. Novo Unimed Card voltou ainda melhor. Eu sou o Dittmar Strau, advogado graduado em Direito e mestrando da UFSM, atualmente conselheiro seccional da Ordem de Advogados do Brasil, seccional do Rio Grande do Sul, e atuo há mais de 30 anos como advogado na região de Santa Maria. O tema do nosso programa de hoje é a reforma da Previdência, adiamento ou fim. Promulgada em 88 a Constituição Federal, a dita Constituição Cidadã resgatou uma infinidade de direitos sociais. Um dos direitos mais importantes, certamente, foi contemplado no capítulo da Previdência Social. Anos e governos se passaram e veio o entendimento da necessidade de alteração desses direitos, evidentemente encurtando para o lado da classe trabalhadora. Emendas foram aprovadas e, mais recentemente, o governo federal estabeleceu como uma de suas metas principais a reforma da Previdência, buscando estancar o dito rombo das finanças que afirma o governo cresce a cada dia que passa. Os nossos convidados de hoje, Alexandre Reis, economista, professor, formado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Santa Maria, mestrado, com mestrado em Desenvolvimento Econômico pela PUC do Rio Grande do Sul, diretor executivo da Atalaia Constituição Financeira Limitada, colunista do Jornal Diário de Santa Maria e apresentador do quadro Tendências e Finanças aqui na TV Santa Maria. Doutor Atila Abel, advogado, previdencialista, sócio fundador do previdencialista.com, sócio do escritório da advocacia Jobim Advogados Associados, graduado em Direito pela Unifra de Santa Maria, pós-graduado em Direito Previdenciário pela Escola Superior da Magistratura Federal, coordenador regional do Adjunto do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Doutor Alexandre, a reforma previdenciária que aí está, é necessária? Não é necessária? Precisa ser assim? Pode ser diferente? O que tem ação dizer? Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui discutindo com vocês sobre esse tema que gera tanto impacto noticiário, enfim, e pode impactar muito as famílias brasileiras, enfim, todo o fluxo de negócios do Brasil. E, de fato, na minha modesta opinião, mas do ponto de vista mais técnico, do ponto de vista econômico, nós precisamos de uma reforma. Isso eu acho que, mesmo que seja diferente desta, ou com alguns ajustes nessa, alguma coisa nós temos que fazer. Por quê? Porque, na verdade, nós estamos tendo transformações econômicas e sociais nos últimos anos, que há necessidade gritante para ontem para ser feita essa reforma. Eu digo até que eu acho que essa reforma deveria ser feita até em governos anteriores. Mas, como não foi possível, por vários outros motivos, se começou uma discussão nos últimos governos, para se tentar implementar isso no Brasil. O que eu penso também é que a sociedade tem que participar mais dessa discussão, do ponto de vista de o que queremos para o nosso futuro. Uma reforma da Previdência, bem feita, pode corroborar muito para o crescimento econômico, e nós precisamos muito. O nosso fluxo de negócio nos últimos anos, com crises, oscilações, problemas institucionais, oscila muito. E nós temos que resolver esse gargalo da volta de um crescimento econômico, mas nem vou falar aqui sobre desenvolvimento econômico, que é um pouco mais estrutural, e nós precisamos. E eu acho que a reforma da Previdência está dentro desse arcabouço de se pensar um programa de longo prazo para atender todos esses interesses, tanto dos trabalhadores como dos capitalistas, enfim, tentar fazer com que seja uma reforma que harmonize esses dois lados e também o lado público, e principalmente que seja compreensível pela sociedade essa reforma. Isso é muito importante, porque se a gente for parar para pensar, quase todas as famílias têm uma preocupação do que elas vão fazer no futuro. E isso cabe à questão da... Eu preciso ter uma renda quando eu não ter mais a minha produtividade para oferir rendas. Então, isso é uma preocupação que é da meia-idade, do jovem, claro que das crianças não, porque elas estão contidas dentro daquele contexto familiar, mas é uma preocupação muito grande. E também do meio empresarial. Então, há de se fazer mais discussão sobre isso. Então, eu justifico que acho que até foi bom esse adiamento que vai ser, claro, pode ser que tudo mude do ponto de vista político. Nós estamos vivendo uma instabilidade política muito grande no nosso país, mas tudo indica que essa reforma não vai ser feita em 2018, e sim vai ser para o próximo presidente que vai ser eleito nesse ano. E eu espero que também esse novo governo que vai assumir, discuta com a sociedade, demonstre caminhos alternativos para que isso seja feito com muito cuidado, porque isso é pensar no nosso futuro, é pensar no nosso desenvolvimento econômico. Nós precisamos, de fato, resolver algumas desigualdades no Brasil, que isso vem de anos na nossa história, se a gente for pensar na história econômica do Brasil. E pode ser que, com uma boa reforma da Previdência, isso consiga ser feito e amenize esses conflitos sociais que nós temos. Evidentemente que não é, não estou dizendo aqui que, fazendo a reforma da Previdência, tu vai resolver todos os problemas de desigualdade. Não. Precisa de outras ações, outras políticas públicas, e outras estratégias de busca pelo desenvolvimento. Mas eu acho que ela faz parte de um arcabouço de objetivos que o novo governo, esse, com certeza vai ter que ter como uma discussão número um. E eu vejo que pode ser que, como provavelmente ela vai ser adiada, essa vai ser um grande debate político desse ano na questão da ascensão dos futuros candidatos. e eu acho que é um bom espaço para se iniciar a se discutir o que seria o ideal para o Brasil. Doutor Átila, o doutor entende que a Constituição de 88 exagerou nos direitos sociais e essa reforma hoje se faz necessária? Eu não diria que exagerou, porque proteção social, trazer segurança social, bem-estar social, nunca seria um exagero. O que nós precisamos também lembrar, e os previdenciaristas como um todo, como eu participo do BDP, participo de alguns debates interessantes, com grandes juristas, e nós não negamos a reforma da Previdência, nós não negamos que o sistema seja reformado. Nós absolutamente pensamos que ele deve ser melhor estudado, para ele trazer os impactos necessários. A lei previdenciária atual, ela é basicamente ainda baseada na velha Lopes, a lei orgânica de Previdência Social de 1960. E a nossa sociedade, ela evoluiu, como o doutor Alexandre já disse, a sociedade evoluiu de lá para cá. Digamos que a população, de certa forma, modificou em alguns aspectos. Por isso, a norma pode ser, e provavelmente deve ser, reformulada. Mas nós temos que estudar, com muita cautela, porque nós estamos trabalhando exatamente em direitos sociais. Direitos fundamentais sociais, bem protegidos pela Constituição. Então, esse estudo tem que ser feito, para que traga impactos, realmente necessários para a economia, e também tem que ser bem sopesado, essa questão social que isso pode trazer. Também é importante deixar bem claro, que não é uma lei, primeira de 60, como referi, depois ela já foi reformulada em 91. Essa lei já sofreu diversas mini-reformas. E eu não vou aqui partidarizar a discussão. Nós tivemos uma reforma importantíssima, uma mudança importantíssima, lá ainda no governo tucano. Lá em 99, tivemos a implementação do fator previdenciário. Isso já foi um redutor importantíssimo para fins econômicos, nas apostadorias. Já no governo petista, nós já tivemos duas importantes modificações, das pensões por morte e também dos benefícios por incapacidade. Então, nós não estamos... O fator previdenciário? Governo tucano. O fator previdenciário em 99. Depois tivemos algumas mudanças no governo ainda do Lula. E depois, no governo Dilma, tivemos uma mudança importantíssima nas pensões por morte. As pensões deixaram de ser vitalícias para os cônjuges sobreviventes. Então, nós tivemos já importantes mudanças que vão trazer impacto a médio e longo prazo. O que nos preocupa muito como previdencialistas é a primeira proposta de reforma. A primeira proposta simplesmente inviabilizaria a Previdência Social Pública no Brasil. Estudando muito a fundo, se imaginou uma pressão forte das instituições bancárias, das instituições financeiras, para realmente incentivar a inviabilidade do sistema previdenciário público para fortalecer a privada. Exatamente. Então, se sabe que esse viés é presente e deve ser analisado com bastante cuidado. Depois disso, avaliando o impacto como um todo... Eu lembro que nos governos militares tinha uma frase histórica. Querem jogar sua aposentadoria na privada. Há 30 anos. Então, outras questões importantes. O déficit, até onde a gente conhece, os números da Seguridade Social como um todo, esses números são maquiados. maquiados. Esses números não são reais. E a gente pode trabalhar isso, a questão econômica. A Constituição prevê um custeio, o financiamento da Seguridade Social, uma série de fontes. PIS, COFINS, a contribuição dos trabalhadores, a contribuição dos empregadores, loterias, imposto sobre importação e várias outras fontes de receitas da Previdência, da Assistência e da Saúde. Por isso que eu falo... Quero aproveitar aqui, doutor Atila e também doutor Alexandre, falando em custeio, se fosse estancar uma fiscalização na fraude previdenciária. Diariamente nós vemos, na imprensa, notícias de rombo na Previdência, de fraude na Previdência. Teve aquele caso histórico da advogada Josefina, já se foram 30 anos, que desviou milhões na época. E diversos fatos se sucederam, estancando a corrupção, as fraudes. Será que não se estancaria também a possibilidade, a necessidade de uma eventual reforma? Isso faz parte do debate. Por exemplo, se fala muito em castração de direitos previdenciários. A reforma nada mais é do que uma dificuldade de acesso aos benefícios. Essas reformas propostas diminuem o valor do benefício ou adiar o acesso ao benefício ou diminuir as possibilidades de acumulação de benefícios para quem os precisa. Então, a reforma é só para isso. A reforma não traz nenhum benefício aos segurados. Ela só traz dificuldade ou desvantagem. Só corta. Só corta. Só que, realmente, eu gostaria que o mesmo ímpeto, o mesmo ímpeto que este governo que aí está, mas assim foram os outros também, tem para cortar direitos, tivesse para, buscar receitas. Por exemplo, esse número eu tenho do IBDP. 3% da dívida previdenciária está ajuizada. 3%. 97% dos devedores conhecidos, a demanda não está judicializada. Nós temos devedores famosos para a previdência social no Brasil. JBS, Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Eurônica Federal. Então, são... Devedores com poder de pagamento. Absolutamente. Superavitários. Então, o que nós vemos? Nós gostaríamos muito, para debater o sistema previdenciário, conhecer todas as suas... Conhecer todas as possibilidades. E também, fazer um debate mais amplo. A reforma proposta está trazendo como foco principal os segurados do regime geral da previdência social. Iniciativa privada. É o foco principal. Só que essas pessoas no Brasil são as que já estão em pior situação. Os segurados da previdência social, eles são aqueles segurados que não têm garantia de estabilidade no trabalho. Eles têm o valor do benefício limitado ao teto previdenciário, que é pouco mais de R$ 5 mil. Sendo que nós estamos esquecendo, ou, por pressão política, por pressão lobística partidária, nós estamos esquecendo de incluir classes importantíssimas também. que eu não estou dizendo para cortar direitos de ninguém. Estou dizendo para trazer para o debate, por exemplo, classes de militares, parlamentares, que não estamos debatendo. Foram simplesmente excluídos do debate. Então, antes de pensarmos numa castração de direitos sociais, nós precisamos fazer um debate mais amplo, abrangente e totalitário, para que nós possamos realmente verificar a real situação da previdência no Brasil, no que tange à distribuição dos benefícios, mas também no que tange à possibilidade de otimização do custeio e fiscalização dos devedores. Acho que isso é importante. Só um complemento ao que o Ati está falando, nessa questão desse desequilíbrio entre o privado e o público. E ele falou uma palavra que os economistas adoram. A questão de tentar... Ninguém aqui está querendo fazer aquela ideia de que o sistema está errado e os culpados são os servidores públicos. Não é isso. Não, é na verdade o seguinte, o trabalhador privado, de fato, ele vai sentir mais nessa reforma. O que se quer é que faça mudanças no setor privado, mas também faça mudanças no setor público, no sentido de otimizar esse sistema. Não ter tanta diferença social entre um lado e o outro. Isso pode até harmonizar os conflitos que a gente tem na nossa sociedade interna. Porque hoje a gente vê isso muito em vários segmentos, castas sociais, uma diferença muito grande. Essa é a... Se a gente for comparar com as experiências internacionais, essa é a grande diferença que os outros países lá fora conseguem minimizar isso. Ou seja, as diferenças entre o público e o privado não são tão grandes e abruptas como... Nossa, até estou dizendo o tema abrupto, não é isso, eu não estou exagerando isso. Mas há diferenças. E quando há diferenças, os conflitos são maiores. Então, esse também vai... Isso vai ter que fazer parte desse debate, no sentido de tentar com todos os setores da economia, um diálogo e tentar otimizar esse sistema. E sobre aquela questão que você estava questionando antes, a questão, ah, se a gente diminuir a corrupção dentro da Previdência, enfim, do sistema, é claro que é evidente que roubo não é bom, vamos dizer assim, bem para as pessoas entenderem. Roubo não é legal no sistema, não é. Se a gente... O servidor ou o que for, as pessoas roubassem menos, seria muito melhor para o bem-estar de todo mundo. Claro que isso é um dos fatores que faz com que você tenha uma... Eu acho que até uma dificuldade de mover as transformações e as mudanças. Mas, enfim, eu acho que o mais importante é tentar fazer esse diálogo, no sentido de promover uma otimização entre essas diferenças que há entre o público e o privado. Eu acho que se a gente conseguir acertar... E nem que a gente leve mais dois anos para fazer isso. é preferível atrasar um pouco e fazer essa reforma de uma forma que tanto o privado ganhe como o público ganhe também, do que você fazer como se fosse rápido para só ter uma vantagem política, mas não ter uma vantagem de longo prazo. Como eu falei antes na primeira fala, eu acho que dentro desse arcabouço de se pensar um grande plano de desenvolvimento econômico, essa reforma da Previdência é essencial para se atingir isso. Nós temos que resolver os problemas dos gargalos, esses de roubo, corrupção, tem que se fazer isso, mas eu acredito que o melhor mesmo é tu tentar fazer com que seja um sistema que otimize o processo da Previdência buscando essas experiências internacionais. É claro que aí sempre tem esse cuidado, nós temos uma cultura diferente, a nossa sociedade tem muitos segmentos diferentes, profissões que têm diferenças salariais entre elas muito grandes, e discutir sobre esse elemento com certas profissões é complicado, mas eu acho que a sociedade vai ter que abrir o, como dizer, abrir esse horizonte para tentar ouvir e tentar interpretar todas as inquietações de todos os setores. Até aproveitando a deixa, na fala do doutor Alexandre me surgiu um exemplo prático para dizer o quanto a oportunidade que essa reforma pode nos dar. São questões não debatidas agora nesse texto proposto, mas para entender a postura da prática previdenciária com o que deve mudar. Então vou aproveitar a deixa do doutor com a sua também, com a sua provocação. Hoje em dia se nós encaminhamos um pedido de aposentadoria especial, que nada mais é para quem trabalha com insalubridade ou periculosidade. Vamos falar do eletricista, vamos falar do enfermeiro, vamos falar do médico. Nós encaminhamos um processo hoje administrativo requerendo aposentadoria especial, geralmente o INSS nega pelo seguinte motivo, o empregador não recolheu o adicional da insalubridade para fins previdenciários, para fins de custeio da aposentadoria especial. Isso vale para a dentista também? Também. Todas as atividades especiais que nós tratamos com esse tema. Só que não há nenhum ímpeto do INSS para fins de cobrar o adicional do empregador responsável devedor. A cultura hoje ela é de restrição de direitos e ponto. Então, o trabalhador que tem o seu direito evidente vai e requer o benefício. O INSS faz o que? Nega com base na falta de contribuição para fins da aposentadoria especial. Não há nenhum nenhum sistema de fiscalização, não há nenhuma iniciativa de cobrar o devedor, simplesmente prejudicar o segurado. Então, a reforma previdenciária poderia trazer uma base de fiscalização, uma base até de sanção aos devedores para buscar realmente esse equilíbrio até o financeiro atuarial, mas não. Mais uma reforma que vem para consagrar a cultura de negar para quem mais precisa, desproteger o segurado da Previdência, desamparar o necessitado. Isso nós estamos falando da aposentadoria especial, que é um exemplo ótimo dentro do sistema previdenciário. Eu estou falando que nós vivemos agora tempos de pente fino ou até, como estávamos conversando antes, o pente fino é um elogio, é um facão, é um corte a quase todos aposentados por invalidez e pensionistas na qualidade de inválido. Então, nós vivemos hoje cortar direitos dos inválidos e não fiscalizar empresas que usam mão de obra insalubre para custeio da Previdência. Então, eu entendo que o sistema tem que ser muito bem estudado, é muito maior do que colocar uma idade mínima, é muito maior do que restringir acumulação de pensão com a apostadoria, o sistema pode ser otimizado, deve ser estudado, deve ser reformado, mas após uma análise ampla, justa e eficaz do sistema. Esta negativa do INSS, da Previdência com relação aos aposentados especiais, aos que requerem a presença especial, a negativa tem gerado um grande número de demandas judiciais? também. Também. As demandas judiciais, talvez em maior número, sejam ainda os benefícios por incapacidade, porque as perícias do INSS são extremamente restritivas também, extremamente. Então, acho que o maior número de demandas previdenciárias são de discussão de perícia médica, benefícios por incapacidade. Tem ideia do percentual de aposentados por invalidez, que após a perícia mantém seu benefício? Qual é o percentual? É que assim, é reduzido. os benefícios por lei deveriam ser revisados a cada dois anos. Os segurados deveriam ser chamados a cada dois anos. Por uma dificuldade logística, não foram chamados com regularidade nos últimos dez anos. Então, esse pente fino, esse facão que referiu, está simplesmente porque o sistema mandou otimizar, isso já vem desde o governo Temer, mandou chamar todo mundo. A questão é que me parece um incentivo ao corte. Digamos assim que os peritos recebem uma remuneração agora até extraordinária, foi tirado o decreto para fins de incentivar os peritos a trabalharem mais. O decreto não contempla, logicamente... Certamente, para trabalhar mais, não para considerar mais benefício. Assim, claro que a gente não pode acusar que os peritos estão ganhando... De forma alguma. Estão ganhando a mais com o intuito de cortar. Mas o mesmo decreto que autoriza o pagamento extra também fala que é um decreto extraordinário para fins de diminuir as receitas do INSS. Então, não precisa ser um grande entendedor para entender que estão pagando a mais para os peritos e o objetivo é fiscalizar para cortar benefícios. Não precisa ser um grande entendedor para interpretar que os peritos estão, de certa forma, incentivados a serem bastante criteriosos, digamos assim, para sermos leves. Então, basicamente, nós vemos um sistema absolutamente restritivo, nós temos uma estrutura absolutamente fiscalizatória para o segurado e não para quem custeia. Vou dar outro exemplo básico. Uma pessoa que trabalhou a vida inteira para o empregador e o empregador não recolheu o INSS. Obrigação tributária do empregador. O empregador não recolheu. O patrão não recolheu. O empregador vai se aposentar aí? Não vai se aposentar. O INSS vai indeferir a aposentadoria em razão da falta de contribuições. O correto seria o INSS cobrar a aposentadoria e cobrar a empresa? Lógico, porque a obrigação tributária pelo recolhimento é da empresa. Inclusive, é crime de aposentadoria indébita da parte que recolheu do trabalhador e não depositou. Porque tem a parção do empregado que ele retém. Que ele retém. Então, é crime previdenciário a retenção é uma fraude tributária o não recolhimento. Quem paga esse fato? O trabalhador. Ele não vai ter essa aposentadoria deferida. O que ele vai ter que fazer? Tem um caminho? Claro que tem. Ele goza do princípio da presunção de contribuições. Provou que trabalhou e vai se aposentar. Vai cair lá na Justiça Federal. Doutora Andréia, doutor Ézio vão deferir naturalmente com a prova do trabalho. Só que o INSS vai acabar sendo condenado a pagar essa aposentadoria só judicialmente, a pessoa vai ficar seis meses um ano sem receber o seu direito e depois o INSS vai ser condenado a pagar. Só que o empregador nesse contexto todo provavelmente vai ser ileso porque a procuradoria que também não é culpa deles não estão aparelhados para poder buscar esse recurso. Então, infelizmente, na cultura que nós temos hoje do sistema previdenciário como ele está é uma cultura de ser se avendo de direitos e não busca de recursos. Infelizmente. Porque nessa hipótese o patrão não recolheu, o empregado vai se aposentar, não vai receber benefício porque o INSS não recebeu receita. Qual é a solução do trabalhador? Fiscalizar todos os meses? Solistar o patrão que apresente o comprovante? É por isso que a obrigação tributária é do empregador. Porque não há essa possibilidade. A hierarquia do trabalhador não vai permitir. Me traga o comprovante que o senhor pagou o meu INSS. No outro mês está na rua. Vai ser previsto o prédio. Não existe essa possibilidade. Então é por isso que a legislação previdenciária protege o trabalhador. Ele só precisa fazer prova do trabalho. A partir daí ele vai obter seu benefício mas esse processo vai ser judicial. Ele vai precisar de um advogado para instrumentalizar essas intenções e vai obter o provimento. Mas, o que eu estava falando antes o estudo do sistema tem que ser mais elaborado, a Procuradoria Federal ela tem tanto processo e tem tão poucos procuradores que são verdadeiros heróis eu vou elogiar aqui. Eles têm um trabalho de muita qualidade e eles nos contestam com muita qualidade mas com muito pouco pessoal. Eles não têm o aparelhamento necessário para poder buscar dos empregadores esse recurso. Então nós temos um sistema que é, de certa forma, pesado, uma mão pesada contra os segurados que deveriam ser os protegidos pela Previdência enquanto os devedores não são cobrados devidamente. Muito bem. O nosso programa tem o apoio cultural de Unimed Santa Maria. Novo Unimed Card que voltou ainda melhor. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos em seguidinho. Está de volta o Unimed Card o cartão que abre as portas da Unimed para você. Novo Unimed Card voltou melhor ainda. Com ele você tem acesso a rede de serviços da Unimed Santa Maria e muitos outros benefícios. Olha o que eu fiz para a gente. Novo Unimed Card abre as portas da Unimed para você e para a sua família. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do Estado. atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV Centro de Valorização da Vida A linha que faz você seguir em frente. programa Frente a Frente aqui pela TV Santa Maria canal 19 da NET que você também assiste pelo site santamariatv.tv.br Já temos aqui conosco desde o primeiro bloco o Alexandre Reis e o doutor Atila Bela. Agora a bancada ficou completa com a chegada do Everton Falk empresário proprietário da Falk Tintas formado em economia pela UFSM e ex-presidente do CDL Santa Maria atualmente secretário municipal de desenvolvimento econômico turismo e inovação. Seja bem-vindo doutor. Muito obrigado para mim sempre é uma honra. Comecei minha faculdade na UFSM encerrei na Católica em Pelotas mas e agora estava falando com o Alexandre no intervalo nós fomos apaixonados pela nossa profissão a gente está sempre defendendo então com com muita honra que a gente inclusive mantendo o registro no Conselho de Economistas e é com essa ideia que aceitamos o desafio na Secretaria do Desenvolvimento Econômico de Santa Maria que é de que forma trazer realmente o viés científico para a discussão do desenvolvimento justamente para essa questão separar bem o que é crescimento o que é desenvolvimento quais são as políticas públicas que constroem e que até mesmo muitas vezes atrapalham mas hoje o foco é previdência então fico feliz pelo convite e tenho certeza que vou aprender muito com vocês hoje estou aqui com essa intenção muito bem Secretário Évito realmente o nosso tema do programa de hoje é a reforma da previdência adiamento fim o debate gira em torno de se esta reforma da previdência é necessária não é necessária é o momento vai sair ou não vai sair eu penso que todas as reformas que impactam na macroeconomia realmente elas são de longo prazo então eu penso que ela não sai tão fácil ela demora a importância dela é um tema complexo para temas complexos não tem resposta simples mas eu faço alguns questionamentos assim mais para provocar reflexão nós temos 40 milhões de empregos formais no Brasil se eu tiver errado me corrija e 19 milhões de aposentados se eu partir do pressuposto que cada pessoa na economia ativa salário com seu trabalho descontando 10% para o seu fundo previdenciário para pagar tem a gente percebe que tem um espaço que está faltando ou seja eu tenho 40 milhões para pagar 19 milhões e a contribuição é 10% é bem macro essa reflexão mas eu acho que começa por aí a capacidade de poupança por quem trabalha ao longo do tempo cada vez está menor para pagar aqueles que não estão mas trabalhando que também já contribuíram e aí claro que amplia a discussão onde é que está o resultado daquilo que eles contribuíram na matemática é matemática eu enquanto trabalhador contribuo com 10% do meu salário para um fundo previdenciário então teoricamente eu teria que ter 100 milhões de emprego para atender 10 milhões de aposentados e o Brasil hoje nós estamos quase 50% de 40 para 19 milhões essa é uma das reflexões que eu acho que tem que acontecer outra questão que aí o doutor vai nos ajudar quando você fala muito até quantos anos vamos ter que trabalhar não é tão simples assim porque tem atividades das quais fisicamente tu não consegue exercer por longo prazo aquela atividade e aí quem é que paga quem é que mantém cidadão é o Estado e qual é o fundo do Estado que vai pagar então eu penso e me preocupa quando reduzem muito as discussões por alguns cálculos matemáticos e tem toda a questão social atividades econômicas onde a energia física não atinge as datas estabelecidas quem mantém o cidadão como é que acontece isso então como eu estou começando agora no debate eu queria só trazer essas duas reflexões que me preocupam muito quando a gente reduz a discussão pra mim e isso eu escutei o senhor deve lembrar eu fui numa palestra quando era acadêmico aqui na universidade o antigo deputado Carrião Júnior que era economista e ele dizia o que toda vez que você forma comissão e comissão na política isso é pra enrolar isso é pra ganhar tempo então tem muita comissão e pouca resolutividade eu acredito que nós passamos mais de um governo ainda pra enfrentar esse tema que é necessário ser enfrentado se eu pudesse aproveitar deixa o economista claro que sempre traz números e eu gosto de confrontar isso também com números é verdade que a contribuição do trabalhador ela gira em torno de 10% e o custeio da previdência a previdência vai a esses 10% mas a esses 10% também são adicionados 20% é contribuição por parte do empregador então nós já estamos falando com uma receita de em torno de 30% deste trabalho destinado exclusivamente à previdência só que esse é um debate que eu acho bem interessante porque a proposta do governo os discursos governamentais pró-reforma traz essa questão a folha do INSS não é suficiente para custear a previdência mas por outro lado nós temos a constituição que prevê as fontes de custeio da previdência social e não é exclusivamente da folha dos trabalhadores a parte do empregador e a parte do trabalhador nós temos fontes de custeio determinadas da constituição para custear a seguridade social que é PIS COFINS contribuição sobre o lucro líquido contribuição sobre a importação loterias e outras fontes e os estudos previdenciários nós tivemos uma CPI da previdência recentemente o resultado foi publicado em agosto de 17 onde o relatório foi aprovado por unanimidade para fins de declarar que não há déficit previdenciário não há déficit da seguridade social então esse debate ele é rico ele deve ser feito mas além do tema como o senhor também colocou além do tema ele é tão delicado por tratar de números de equilíbrio financeiro atuarial que é coisa para economista nós estamos trabalhando com direitos sociais essa informação que o doutor até traz significa dizer que os números bilionários que o governo divulga mensalmente ou anualmente que injeta na previdência não são reais tanto não são reais que o governo não computa essas fontes não computa essas outras fontes paga com os recursos esse montante de 195 bilhões se não me engano foi isso o último divulgado 181 bilhões é em torno disso só para você ter uma ideia de como é fácil derrubar esse número por exemplo o governo pegou a fonte pegou os números de saída de pagamento de despesas da previdência tá a previdência social pagou em 2000 os números são de 16 pagou tanto saiu tanto só para verem como é fácil de derrubar isso a previdência social ela paga um benefício chamado benefício assistencial de prestação continuada famoso BPC amparo social cada um chama de um nome LOAS a gente chama ele de LOAS LOAS é a lei orgânica de assistência social esse é o benefício da natureza exclusivamente assistencial está entre esse benefício o benefício recebido pelo que tem necessidades especiais deficientes pessoas com deficiência idosos a partir de 5 anos idosos para todos que não tenham renda e deficientes desde comprovada que não tem renda familiar suficiente para viver com dignidade esse é o benefício de natureza exclusivamente assistencial proteção social é o estado contemplando uma pessoa idosa sem renda ou um deficiente sem renda esse benefício é gerido e pago pela previdência social é na ótica de vocês um benefício de natureza previdenciária ele foi custeado por alguém evidentemente que não ele é um benefício de seletividade assistencial ele é para amparar as pessoas para não deixar um brasileiro morrer de fome ele é pago pela previdência por saber como é fácil derrubar o número do déficit astronômico da previdência a previdência já assume uma missão que não é dela processar pagar e organizar benefício da natureza exclusivamente assistencial aí é mais perverso o cálculo que me vem que a previdência além de gerir além de gerir uma situação que não é dela ainda deve arcar com o déficit dela não e é por isso que a seguridade social ela não tem como ser avaliada de forma individual a previdência a assistência e a saúde caminham juntas tanto é que o custeio da previdência social lá no artigo 194 da Constituição ela é previsto para custear essas três braços então se nós dividirmos eles nós temos que dividir então pegar essas receitas também de pisco a fim que eu já falei antes e também fracionar quer ver uma outra coisa que é muito fácil de falar só para te interromper para esclarear para o nosso telespectador um exemplo o cidadão não é contribuinte da previdência sofre um acidente tem um mutilado um membro do seu corpo humano ele vai buscar esse benefício ele vai buscar esse benefício tem os critérios os critérios para obtenção ele tem que ser ele tem que se tornar uma pessoa com deficiência sem capacidade de prover o próprio sustento mas mesmo que ela não tenha vertido um centavo para a previdência social e a sua família não tenha condições de sustentá-lo com dignidade ele vai ter direito a um benefício de salário mínimo enquanto perdurar essa condição esse benefício só não tem décimo terceiro é uma característica mesmo que a deficiência seja parcial mesmo que a deficiência seja parcial desde que comprovada a incapacidade para prover o próprio sustento doutor me corrija se eu estiver errado eu acho que é essa discussão que o senhor colocou que tem que ser trazida a previdência não é só um fundo arrecadatório para pagar a aposentadoria ela tem uma pregência muito maior do que isso proporcionar bem-estar social e a sociedade tem que entender isso e óbvio que daí não vai sair só de um fundo não pode ser só da previdência ela manter todas essas ou seja mas a sociedade tem que entender isso se não realmente vai só para a questão viés matemático óbvio que não dá mas que o o país tem que entender a sua missão e a sua responsabilidade social que é diferente a previdência social do governo federal o INSS é diferente dos fundos municipais onde anualmente se faz o cálculo quatorial que só tem esta fonte de recursos e só tem essa e esse objetivo que é atender a massa que trabalhou e depois a garantia do não trabalhar e lá só não é o caso da previdência e lá só tem de contribuinte é isso a discussão está ótima eu estava ouvindo atentamente vocês e me lembrei de um texto que foi escrito por dois economistas ali no começo dos anos 2000 no sentido dessas várias mini reformas que a gente já conversou aqui que foram feitas dentro do governo do Fernando Henrique depois do Lula enfim e uma das conclusões desse texto é que no Brasil como quase tudo as discussões e principalmente quando se chega a busca por reformas há várias aí é um termo extremamente econômico há um custo de transação enorme que aí eu estava ouvindo vocês falando comentando como tu tem a questão de elementos que compõem um sistema previdenciário que nem toda a sociedade não consegue compreender isso e aí tu tem um custo de transação enorme para conseguir dialogar com essa sociedade então eu digo o seguinte e aí também uma conclusão e em grande parte eu concordo com esse texto que foi escrito que além de fazer boas reformas nós temos que fazer uma reforma institucional que pode ser que é dentro do Instituto da Previdência para diluir essas essas demandas que o Atila estava falando de que pode gerar dentro do sistema de números equivocados ou não no sentido de quanto é verdadeiramente o déficit que a gente tem o que nós sabemos que do ponto de vista econômico o tesouro nacional ele tem um déficit muito grande faz parte dentro desse arca bolso institucional da formação de como é o nosso estado ele se endividar facilmente e só que aí se discute até que ponto se esses números são verdadeiros eu sempre digo e às vezes nove economistas trabalhar com números é muito fácil tu pode manipular com estatística tem a química tu pode deslumbrar números conforme a tua equação a tua formulação matemática que tu for utilizar tu pode fazer com o que tu chega a resultados que tu quiser entendeu o que realmente fica difícil ser feito é a ideia de que tu tem que também promover uma grande reforma institucional na previdência não o que nós queremos que tipo de previdência que serviços ela realmente vai prestar para essa sociedade ela vai cuidar só da previdência da saúde como diz a constituição enfim o que seria o ideal qual é o modelo ideal e aí também a gente pode até sair eu não vou entrar nisso que também para isso para se consolidar nós precisamos saber que estado que queremos for o nosso futuro nessa sua linha acho que isso é fundamental nessa sua linha Alexandre teve aquele caso histórico do ministro o Ricúpero que disse aquela frase histórica que é bom a gente esconde não que é bom a gente mostra que é ruim desconto quer ver um exemplo que eu posso de certa forma materializar a questão do déficit e das receitas para custeio da seguridade social que são desviadas nós temos 30% de desvio das receitas destinadas à previdência desviadas por DRUS a desvinculação das receitas da União tira 30% das receitas do custeio previdenciário para outras para outros custeios para outras despesas e nós vamos falar que está faltando dinheiro mas então por que estão tirando a mesma coisa nesses 20% que tu coloca que a empresa contribui mas ele tem destinos que não que é o sistema 5S ou seja esses 20% não vai para a previdência esse 20% ele tem agora como eu estou fora eu já não me lembro mais qual é só sei que eu pago e pago bastante mas eu não me lembro mais como é que é distribuição mas 0,5% vai para um S outro 0,5% vai para o outro e os 20% não são 20% que entram na previdência mas o custeio também de outras entidades também é um adicional ao empregador ele também entra como adicional ao empregador o empregador também paga ele a mais esse valor então nós temos várias fontes que são de certa forma desviadas no caminho o que é muito incômodo para quem estuda é vermos um marketing muito forte em cima de uma falácia eu não estou pregando aqui dizendo que está sobrando dinheiro para evidência e que não temos que reformar eu estou dizendo que nós temos que fazer um estudo sincero e honesto e conceitual com o Alexandre absolutamente mostrando a verdade e quer ver uma questão quanto a urgência até vou voltar ao tema que eu tinha falado antes nós temos eu tenho os números fechados em 2016 os números de 2017 ainda são uma salada que ninguém compreendeu os números de 2016 do nosso orçamento 23% para o custeio da Seguridade Social 23% a pressa toda para reformar cortar direitos em razão de que 23% do nosso orçamento está destinado à Seguridade Social mas tem 49% que é a maior fatia daquela pizza do gráfico que é para amortização dos juros da União amortização dos juros das dívidas da União me perguntem quando foi a última vez auditado esse auditado e estudado e aprofundado o tema sobre isso nunca é uma caixa preta absolutamente indiscutível porque nós não sabemos para onde vai esse dinheiro deixou a deixa no sentido de que agora nós estamos já trazendo o assunto da parte monetária do Brasil que isso não se discute que aí a gente cai na questão dos juros e aí a gente vai de fato nós vivemos um Estado que não perde a capacidade de investimento também nos últimos anos a gente não vê o Estado tendo investimento e ele está mais preocupado com a questão de como ele vai resolver o problema da dívida e veja bem então de novo cai numa grande salada de fruta e que aí tu não faz nenhum lado bem nenhuma reforma bem nenhum outro lado corretamente e de fato esse tema da questão quando tu traz isso da dívida quando tu começar a mexer tu vai tocar em algumas castas sociais em alguns setores que aí vão persuadir questão de lobby porque tem setores que se ganha com isso no sentido de ter uma dívida e tu tem que também mexer nisso vejam bem que a gente até comentou isso bem no início do nosso programa aqui que a previdência é um problema fiscal sim isso está claro eu acho que aí todos nós aqui estamos concordando tem um problema numérico ali e ela leva a ter outros problemas como a questão da dívida do estado que é tanto questionado e quanto vai resolver e também a do estado e da federação e aí que bate também na questão das dívidas dos estados federados com a união e aí tu vê como nós temos ainda muitos problemas institucionais para ser resolvidos e conjunturais porque aí se a gente está falando de juros de dívida isso é uma questão de conjuntura não é estrutural então mexe e nós temos que de fato aí eu fico pensando o próximo governo ele tem vários problemas que governos anteriores não conseguiam resolver ou perdeu o momento de fazer essa é a origem do meu pessimismo eu não acredito em reforma previdenciária em reforma tributária sem nós termos uma ruptura com o sistema político atual uma verdadeira guinada porque tem que se rever todas as questões institucionais parar com essa política de um nós contra eles porque muita das votações inclusive previdenciárias não tem a discussão é reflexão técnica planejamento a longo prazo impacto conjuntural não tem ou é do meu lado ou não é do meu lado ou mantenho quando nós enfrentar isso e renovar romper com a cultura hoje desse país da forma que se dirige ele eu sou pessimista em todas as reformas porque na verdade todos querem a reforma fiscal, tributária dependendo do momento se é positivo para mim dar uma entrevista que é bom eu quero desde que não mexa no meu eu acho até que vai mais longe não é nem só no meu hoje a ganância por manter o poder no Brasil está botendo em xeque todas as reformas necessárias o que a gente tem que ficar bem claro para os nossos ouvintes é que toda reforma ela vai ser ela vai romper com alguns paradigmas e vai ser dolorosa para um ou outro lado e aí aproveitando o que o Falco estava falando e claro que ele tem também ele traz esse viés político nós temos do ponto de vista do nosso parlamento uma estabilidade muito grande para discutir tecnicamente isso que o Atla nos trouxe esse outro lado do direito que é brilhante por parte que são elementos mais complexos de se discutir mas que tu trouxe aqui alguma parte tem muito mais outros e isso vai ter que ser discutido e aí tu tem um parlamento será que esse parlamento está preparado para discutir de uma forma que seja bom para a cidadania completa do Brasil eu tenho que fazer uma pergunta para o Atila porque certamente o telespectador está nos perguntando isso e as redes sociais muitas vezes multiplico ideias equivocadas e se multiplicou recentemente o assunto do auxílio-recusão sim auxílio-recusão o que se afirma nas redes sociais cidadão é preso e a sua família recebe o salário mínimo como é que funciona conta para o nosso telespectador é um tema que eu adoro eu escrevo muito sobre isso conta para o nosso telespectador eu escrevo muito sobre esse tema e até às vezes escrevo de maneira escrevo de maneira dura sobre esse tema e até uma vez eu escrevi uma coluna e eu falei assim auxílio-recusão só é polêmico para os ignorantes começou assim a minha manchete nossa eu tomei tudo de sola claro porque assim ele é polêmico para quem não conhece a norma previdencial o auxílio-recusão ele não é para o traficante não é para a família do traficante porque o auxílio-recusão ele tem alguns apelidos bolsa crack bolsa droga bolsa bandido bolsa o que quiser na verdade ele é destinado para os dependentes do segurado preso que tenha qualidade desse segurado o que significa isso? carteira assinada ou contribuição em dia para o INSS contribuiu para adquirir esse direito mas não só isso tem uma questão importante ele é destinado ao contribuinte de baixa renda no meu caso se eu por qualquer motivo for recluso a minha família não tem direito a nada porque a minha contribuição ela é superior a 1.200 reais então ela é destinada exemplo concreto o Eduardo não tem esse direito exemplo concreto exemplo concreto segurado construção civil servente de obras carteira assinada tudo certo tem uma discussão no bar com o seu amigo no happy hour e acaba por por assassinar o colega numa discussão crime do acaso crime do acaso esse segurado vai ser preso a sua esposa com 30 anos que abriu mão de trabalhar para cuidar dos três filhos pela opinião da maioria que eu conheço deve ficar totalmente desamparada e os três filhos devem ir para o mundo do crime para poder sustentar a mãe minha opinião essa pessoa essa mãe deve receber um benefício destinado ao custeio da família porque o arrimo familiar ou seja aquele trabalhador que custeava a família cometeu um erro e foi preso isso é uma proteção social para evitar que essa família fique totalmente desamparada pelo estado pela previdência e as contribuições que esse segurado que foi preso cometeu um erro contribuiu vão custear esse benefício temporário enquanto ele recuso estiver essa é a destinação objetivando uma educação educada até para os filhos exatamente é evitar que os filhos tenham aqui ir para o crime ou a mãe tem aqui para outras outras vertentes quaisquer que sejam nesse momento ter contingência social que a família passou o auxílio de inclusão ele nada mais é do que uma pensão por morte de quem está vivo de quem está vivo os requisitos para a concessão os requisitos para a sua concessão são exatamente os mesmos da pensão por morte a diferença é que o segurado está recluso e não morto cumprida a pena cumprida a pena cessa o benefício não é cumprida a pena não é cumprida a pena em liberdade o segurado do recuso cessa o benefício e a família tem o dever de prestar periodicamente no INSS deve comparecer e demonstrar o atestado de recolhimento prisional então ele é fiscalizado ele é um benefício agora me perguntam assim todos os presos têm direito logicamente que não vocês acham que o criminoso profissional paga a INSS não e o Atchus usou um exemplo que deixou bem claro mas também eu acho que é legal hoje no mundo atual e com a mudança de lei até no trânsito talvez não seja nenhuma discussão num bar um assassinato é um atropelamento que leva por algum momento alguém a reclusão e qualquer cidadão hoje está sujeito a isso eu dou um exemplo assim ó o senhor foi perfeito nessa coluna até que eu escrevi polêmica eu escrevi da seguinte maneira eu terminei exemplificando assim ó e esse eu escrevi tá lá publicado eu escrevi assim ó você eleitor nunca tomou um copo de cerveja ou uma taça de vinho e foi pra sua casa no seu automóvel pois é se por acaso se por acaso mesmo sem culpa estivesse atropelado infelizmente assassinado um ambulante qualquer você acha que o seu filho deve ficar desamparado no seu momento de reclusão essa é a pergunta porque uma coisa que é bastante comum é é é o cidadão o telespectador o leitor se colocar sempre no papel da vítima ou do pai da vítima isso é muito comum o jeitinho brasileiro faz isso é muito difícil alguém se colocar no papel do agressor no papel infelizmente às vezes da pessoa que cometeu o erro normalmente nós nos colocamos no lugar dele com o líder dos nossos com o nosso irmão com o nosso pai nosso filho então analisando o direito de revidenciário que eu lido diariamente só com isso analisando todo o contexto o auxílio e a acusão é um benefício absolutamente positivo necessário né e que eu até acho que ele poderia ser expandido se tivesse vítima poderia ser também expandido para a família da vítima agora cessar esse direito é mais uma castração do direito social importantíssimo destinado a evitar desigualdades e trazer proteção social para os cidadãos brasileiros a vítima até tem né se for óbito alguma coisa assim aposenta só se o segurado estiver em um dia as coisas são as mesmas condições do que o comentário sim mas por exemplo uma pessoa que não está pagando seu INSS a família fica totalmente desamparada o que ela pode fazer é buscar responsabilidade civil da família do agressor ou do agressor isso é uma outra coisa o mesmo evento do INSS quando paga o benefício então se o agressor é o culpado o INSS tem direito de regresso contra o agressor isso sim é previsto eu preciso fazer uma pergunta também muito com relação a reforma da previdência atual nos termos que se encontra ela abrange todas as categorias ou ficaram fora servidor público estadual judiciário servidor público municipal estão todos inclusos ou a reforma excluiu ela tem algumas exclusões bem importantes no curso do processo ela tem algumas exclusões militares parlamentares ela tem essas exclusões os servidores públicos estariam a proposta ela é de nivelamento dos servidores públicos e privados as regras de aposentadoria uma regra importante que talvez seja uma próxima pergunta nós estamos nessa proposta não é inclusão na idade mínima não é isso que está sendo proposto é a extinção da aposentadoria por tempo de contribuição na real hoje nós temos duas possibilidades da aposentadoria por tempo de contribuição e por idade e por idade nós estamos extinguindo claro que a longo prazo vai demorar 20 anos essa transição mas estaríamos extinguindo a aposentadoria por tempo de contribuição todo mundo só se aposentaria por idade e para acessar a integralidade do seu benefício teria que contribuir durante 40 anos de contribuição essa é a grande reforma uma questão perigosa desse tema que eu queria ressaltar aqui é uma armadilha perigosíssima é que nós temos a idade mínima conhecida 62 para mulheres 65 para homens mas temos uma armadilha que está lá na reforma que não é divulgada que é o seguinte perigo está previsto lá na reforma que cada vez que a expectativa da vida brasileira aumentar a idade mínima vai progredir naturalmente existe qual é o problema disto estamos nivelando o Brasil a um só estamos dizendo que o trabalhador da Serra Gaúcha eu vou trazer um exemplo local tem a mesma expectativa de vida e a mesma qualidade de vida de que um trabalhador do interior do semiárido nordestino que talvez não conheça a chuva nós estamos dizendo isso isso é qual é o risco o risco é que todos se aposentem por invalidez de certas regiões o risco é que as pessoas não tenham acesso nunca a uma aposentadoria e o risco também e tratando de um país como o Brasil e nós tratando com suspeitas ou constatações de corrupção em vários setores a idade mínima seria basicamente orientação do IBGE esse é um risco absurdo nós temos um instituto responsável por decidir qual a idade mínima no Brasil isso me preocupa por demais segundo a armadilha é complicadíssima essa reforma talvez as duas principais é a impossibilidade de acumulação de pensão e a postadoria quando o valor ultrapassar dois salários mínimos nós estamos dizendo que aquela família que está acostumada com um poder aquisitivo com um padrão de vida de duas rendas na morte de um dos cônjuges o cônjuge sobrevivente não ficaria com nenhuma renda do outro estou querendo dizer vou dar um exemplo prático também que é bom elucidar digamos que dois bancários que ganham cada um três mil reais casal esse casal esse casal está acostumado com um padrão de vida de seis mil reais as as despesas elas não são proporcionais ao número de pessoas nós sabemos disso alimentação talvez consumo de luz condomínio aluguel financiamentos não são proporcionais ao número de habitantes eu estou querendo dizer que essa família que contribuiu para o INSS durante 40 anos para ter o seu benefício integral na morte de um dos cônjuges a renda ficará em três mil na hipótese a esposa vai ter que sustentar o grupo familiar com a metade com a metade é cônjuge sobrevivente nós temos essa cultura nós temos essa cultura de que nós morremos antes nós o Zé que matamos exatamente o homem se cuida menos mas realmente essa colocação ela é muito pertinente o risco é brutal para uma família que a renda é tudo que tu faz é a renda familiar os investimentos a renda familiar eu tenho outro elemento aproveitando que tu trouxe a questão aí da expectativa de vida e tal enfim que de fato se a gente for ver os números a expectativa está melhorando por os avanços na medicina a cada 10 nos últimos 40 aumentou 4 então a cada 10 nós tivemos um ano a mais e tem um outro problema que aí a gente entra na questão do déficit populacional é que em 2052 no Brasil nós vamos estar uma mudança na pirâmide entre menos jovens e mais como é que eu vou dizer terceira idade experiência provavelmente nós vamos estar diminuindo as diferenças que eu estou falando esse é outro elemento numérico estatístico que vai influenciar e então lá no futuro então no presente tem que fazer parte dessa discussão que é uma questão extremamente o debate está muito bom mas já recebo o aviso que o nosso tempo está indo para o final mas eu não posso fazer uma pergunta que é uma resposta breve de cada um dos senhores a reforma segundo dizem o presidente Temer investiu milhões para conquistar votos de aliados com tudo isso agora recentemente com o advento da intervenção federal do Rio de Janeiro parece que paira o silêncio sobre a reforma da revidência restam aí quantos meses dez meses do governo Temer tem chance dessa reforma ser aprovada ainda no ano em curso ou ela vai adormecer em berço de esplêdito eu não duvido de nada o presidente Temer também gastou milhões para se livrar de dois processos de impedimento mas eu quero dizer que eu não duvido de absolutamente nada mas que nós todos como eleitores que somos como brasileiros que somos deveríamos ficar atentos e todos nós na condição de eleitores podemos chegar para os nossos escolhidos e solicitar que nos represente cada um com sua opinião cada um com suas pretensões cada um com suas interpretações para que peça ao seu ao seu representante que o faça de maneira digna Alexandre temos esse cara vigilantes? eu acho que 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 eu parto do pressuposto que não vai ter mais tempo hábil do ponto de vista de até de ano eleitoral ninguém vai querer cortar bem exatamente eu acho que vai ser um toda essa questão da corrida eleitoral enfim as mudanças que já vai ter também na questão desse ano das eleições acho que esse parlamento não vai querer entrar nessa nessa discussão eles vão literalmente empurrar com a barriga para como se fosse o seguinte vão deixar para o próximo presidente o próximo governo que resolva isso eu acho que em resumo acho que o Temer tirou um pouco botou o pé no freio nisso e está pensando secretário eu tenho convicção disso a gente sabe que o político atual brasileiro eu torço que isso mude ele pensa primeiro na eleição segundo na reeleição e o terceiro é algum outro tema então com certeza esse ano não se discute nada que é polêmico a não ser garantir a sua eleição é triste dizer isso mas é a realidade e o Brasil só vai mudar a hora de nós enfrentarmos as nossas realidades o novo governo eu espero que alguém que assuma o governo queira entrar para a história e não para o enriquecimento entrar para a história é fazer uma o Brasil precisa hoje e aí não é só o Brasil são os municípios é os estados é uma ruptura com tudo que aí tem de nova nova forma de enxergar a sociedade e o Alexandre colocou bem qual é a missão do estado rediscutir realmente qual é a missão do estado então eu não acredito não é que eu seja pessimista eu sou realista eu não saio reforma que é necessária mas não acredito tudo bem TV Santa Maria agradece a presença do Dr. Átila do Alexandre do secretário Everton Falck e nós vamos para o encerramento do programa do A Frente a Frente TV Santa Maria canal 19 da NET que você também assiste pelo site santamaria.tv.br o nosso programa tem o apoio cultural de Unimed Santa Maria novo Unimed Card que voltou ainda melhor do A Frente 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 a